Da imagem ao vivo de Bauru, imagem ao vivo de Bauru, centro de progressão penitenciária, professor Noé Azevedo. Nesse momento, a polícia da região de Bauru tenta capturar 42 presos do PCC que fugiram após o ataque, após o ataque, após o motim dentro da cadeia. Abre o áudio da esquerda. Você vai vendo na sua tela, do lado direito, a imagem ao vivo. Do lado esquerdo, o momento exato em que os policiais conseguiram recapturar já 110 detentos. 110 detentos foram recapturados, mas 42 do PCC ainda são procurados. Quem é que está lá em Bauru, hein? Quem é que está lá em Bauru? Lucas Carvalho é o repórter e tem as informações ao vivo. É você, Lucas. Bom dia. Bom dia, Bate. Bom dia para quem acompanha o São Paulo no ar. 600 presos já foram transferidos nessa madrugada para o CDP de Bauru e para presídios também na região. Os detentos que estavam no CPP3, que cumpriam pena no regime semiaberto, agora passam a cumprir pena no regime fechado. Ontem, Bate, a Polícia Civil identificou 10 presos pelo motim. A confusão começou depois que um agente penitenciário flagrou um dos detentos com um celular nas mãos. E aí, no momento em que esse funcionário foi fazer a apreensão do aparelho, a rebelião começou. A PM e a Polícia Civil, Bate, descartam que a rebelião tenha sido arquitetada por uma facção criminosa. 152 presos fugiram ontem, colocaram fogo nos três pavilhões aqui do CPP. Até o momento, 110 deles já foram capturados e 42, portanto, permanecem nas ruas de Bauru. Agora, pela manhã, a movimentação é bem menos intensa aqui em frente ao CPP, é bem tranquila, diferente do que nós presenciamos ontem aqui em Bauru. Uma realidade que mudou a rotina da cidade, Bate. É tranquilo aí onde você está vendo, porque lá dentro, ô Lucas, o clima é de tensão ainda, afinal de contas. São muitos presos que ainda estão sendo procurados pela polícia e isso deixa o clima entre os presos, não é, de tensão. É por isso que, nesse momento, me chega uma reportagem inédita sobre o assunto. Põe no ar. De longe, dava para ver uma imensa nuvem de fumaça. O fogo vinha dos pavilhões do Centro de Progressão Peritenciária 3, o antigo IPA de Bauru. Presos do regime semiaberto se rebelaram contra os agentes peritenciários e incendiaram dois alojamentos. A confusão começou quando um agente flagrou um dos detentos com um celular dentro da unidade prisional. O funcionário fez a apreensão do aparelho. Como os outros presos não gostaram dessa medida, eles se voltaram contra o agente. Durante a confusão, vários detentos fugiram do CPP-3. A movimentação para recapturar os detentos foi grande. Equipes da Polícia Militar percorreram a região dos bairros Fortunato e Nações Norte. Viaturas também fecharam o cerco pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O helicóptero Águia da PM também ajudou nas buscas. Cerca de duas horas depois, parte dos presos havia sido recapturada e a situação estava mais tranquila. Segundo o sindicato que representa os agentes peritenciários, não houve reféns. Foi colocado fogo nos pavilhões e tem alguns feridos. Funcionário, graças a Deus, não ficou ninguém de refém, mas tem um estrago patrimônio bem grande. Muito bem, agora você vai acompanhar uma outra reportagem sobre a fuga desses presos. A tentativa da Polícia Militar em recapturar esses detentos que se envolveram no motim. Põe no ar! Orientadas pelo helicóptero Águia, viaturas da PM cercam um carro roubado pelos fugitivos. Com armas em punho, os policiais rendem os bandidos. Quatro são recapturados. No final do vídeo, dá para ouvir o barulho de um tiro. A polícia cercou a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros à procura dos fugitivos. Os policiais agora colocam um dos reeducandos aqui, ó. Colocam um dos reeducandos aqui na viatura. Tati Constensinho Rodoviária acaba de recapturar um dos fugitivos. A gente vai entrar aqui, ó. Há muitos policiais por aqui, todos eles com arma em punho. Eles estão entrando aqui na tentativa de recapturar e há informação de que há outros escondidos aqui nessa mata. Olha lá, bombas, hein? Bombas! Estão lançando bombas porque eles acreditam que haja reeducandos escondidos ali. Com a ajuda da população, a polícia militar se deslocava à procura dos bandidos. Mais um reeducando ali. Os policiais rodoviários conseguiram pegar mais um. Mais um reeducando. Dois. A gente vê até agora dois recapturados só nesse trecho aqui da rodovia João Ribeiro de Barros. É bem na saída de Bauru, na pista sentido Marília. Quando recapturados, os criminosos eram colocados num caminhão da Secretaria da Administração Penitenciária.